Eu tô quebrando só aqui. Peraí que eu tô quebrando. O menino me derrubou, gente. Quebrei, quebrei, quebrei. Guaba só... Guaba é um rato. Guaba é um rato, gente. Chega à conclusão que Guaba é um rato. Quebrou a cama até? Quebrou, Guaba quebrou igual um rato, não falou nada. Gente, peraí, gente, eu também. Mas não me comei, viu? Quebrou um rato. Tchau, tchau.